Hoje o Sintero Sindicato dos Profissionais da Educação está acontecendo uma greve nacional da categoria e hoje estamos aqui no Sintero para falar com a Elenita. Elenita, uma greve nacional hoje, toda a educação no Brasil está parada hoje reivindicando seus direitos. Exatamente, hoje o país está parado, a educação estadual, nacional, municipal está parada lutando contra esse desmonte da educação. Nós não vamos aceitar esse corte na educação que está acontecendo aí, que está previsto o fim do Fundeb, está previsto o fim da nossa aposentadoria e tudo isso nós não vamos aceitar. E nesse momento aqui nós temos alunos do ensino médio, nós temos acadêmicos da Unir, professores da Unir, trabalhadores da educação e temos também o acampamento MST Che Guevara de Alto Alegre está aqui junto com a gente também. Então o movimento é grande e nós vamos para a rua mostrar nossa dignação porque hoje a nossa aula é pública. Nós vamos para as ruas da cidade apresentar para a sociedade que se tudo isso acontecer vai refletir diretamente na sua casa, vai refletir diretamente na sua vida familiar porque cortando todas essas verbas da educação não terá universidade para os seus filhos, não terá ensino médio para os seus filhos e não terá o dinheiro circulando na cidade porque isso implica em corte de salários, isso implica em corte da educação, isso é muito sério. E também a reforma da previdência que é muito dinheiro que está sendo desviado e não está indo para a previdência como deveria ser. Na verdade esse corte é de 30% no Ministério da Educação. A nossa Universidade Federal vai chegar ao ponto de 46%. É quase a metade da verba que vem hoje. E essa verba é de pesquisas, essa verba é para estudo, para manter alunos, é para que no futuro da nação tenha direito a uma vaga na Universidade Federal. E também a educação básica, quando fala em acabar com o Fundeb, quer dizer que o seu filho não vai ter um profissional sendo pago e valorizado dentro da sala. Então tudo isso é muito sério e nós precisamos hoje brigar para que o nosso futuro seja melhor e não seja isso, esse desmonte que está acontecendo. Para unir não é apenas 30%, representa para unir 60%. E esse corte inviabiliza o funcionamento da Universidade. Inclusive já há uma previsão que daqui para o mês de agosto, se esse corte continua de pé e a gente não consegue retroceder, nem terá pagamento de água e de luz, e como é que a Universidade vai funcionar? A gente está no ensino médio, a gente dobra o nosso horário de estudo, a gente só pensa realmente em tirar uma boa nota no Enem, em conseguir uma vaga realmente na Universidade Federal. E assim, quando a gente fica sabendo dessas coisas que tentam fazer com a Universidade, as notas que as próprias universidades estão emitindo, de estar funcionando mais um ou dois semestres, entende? Para nós é como nadar e morrer na praia. Porque a gente está há muito tempo tentando isso, a gente há muito tempo nesse objetivo, e aí para chegar lá e não ter, e aí querer privar esse direito da gente. Os professores decidiram tomar as ruas de Rolim de Moura, com faixas e letreiros, falando um pouquinho e reivindicando os seus direitos aqui em Rolim de Moura. Obrigado.